A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para que meus inimigos tenham olhos que não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos que não me vejam E nem mesmo em pensamento que eles possam ter para me fazerem mais Porque eu estou vestida com as roupas e as armas de jovens Armas de fogo, meu corpo não alcançaram Facas e espadas se quebrem, o Senhor meu corpo não alcançaram Portas e correntes arrependem, o Senhor meu corpo não alcançaram Eu estou vestida com as roupas e as armas de jovens Jorge é da capa dócea Jorge é da capa dócea Saúde 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 Armas de fogo, o Senhor meu corpo não alcançaram Não Amor Falca Saúde 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 Convimentaram Fácar Saúde Salve Jorge, Jorge é da Capadôcia, Jorge é da Capadôcia, salve Jorge, salve Jorge, viva Jorge, salve Jorge, viva João do Jorge. Salve, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. . . . . . . . Aaaaaaah!